E aí galera, aqui é o Henrique, estamos aqui em Crash of Clans. Peço desculpa aí por não ter posto vídeo sexta, sábado e domingo. O meu programa de gravação tá travando. Eu ia postar vídeo de Crash Royale, mas não dá. Quando eu vou jogar trava, gente. Me solar inteiro, não dá nem pra ir pra terra de início. Foi por isso que não sei o vídeo. Tava travando Crash of Clans também. Tá uma merda. Mas eu também vim mostrar um negocinho aqui. Essa aqui é a minha terceira conta, você já sabe, né? Já falei. E tá aqui, olha essa conquista. Conquistador. Vença 25 batalhas multijogador. Eu venci 9. E acho que essa foi todas que eu joguei. E olha a minha quantidade de troféu, galera. E 9 ataques. Dá pra fazer tudo isso? Galera, você não sabe como que os caras estão muito noob em ataque aqui. Eles tão mais nobres que o meu irmão, cara. Mais nobres que o meu irmão é fogo, hein? Eu quero saber por que que tá assim. Porque tem um cocismo aqui e aqui fora, né? Tá meio crachando aí. Deixa eu pôr aqui. Aí. Já vim aqui pra mostrar um dos ataques. Agora vocês sabem que eu tô levando aí sete direitinhos em Guarqueira, né? Vamos ver que é fácil estar daqui no começo, é só de fazer vida. Hoje o ataque de a gente saiu bloqueando as Guarqueiras, já. Fica mais rápido. Porque os ataques aqui nessa liga e nesse nível... É muito chato. Porque eles demoram pra caramba. Demoram muito. E... E é pouca coisa. Pra uma pessoa que já tá com a CV7, um CV5 pra cima... Cara, é muito chato. Porque é uma vila pequena e você demora um ano. Entendeu? Olha só, chegou no soja, hein? Dragon Sith. Caraca, velho. Eu vim aqui fora também desse cama. Desacreditados. Ele é um clã level 2. Porém, ele é muito top, cara. Se eu fosse líder dele, eu... Eu ia liberar aí pra todo mundo do canal aí. Tá inscrito aí, é... Em cama. Ele é muito, muito, muito foda. O líder aqui é o X-metralha. Quer dizer, X, X, metralha, X, X. Tem bastante co-líder. Aqui a guerra funciona assim. O líder, ele dá... Aqui, ó, meu CV7. Ó, tô com o Dragon 3. Ele dá... Ele dá um co-líder pra fazer uma guerra. Aí esse co-líder, ele escolhe as pessoas que ele... Que ele quer, tipo... Peraí, o Wi-Fi tá uma bosta. É tipo, ele quer eu, meu irmão e uns caras. Ele vai por só quem ele quer. Que ele confia nos... Tipo... É tipo... Vamos ver aqui. É tipo um timinho. Tipo na escola. Na escola tem... Sempre tem os que jogam... Que são favoritos, que jogam um pouco melhor. As pessoas acabam escolhendo ele e não você. Porque o cara é um pouco melhor que você. Então os caras escolhem assim aqui no canho. O líder dá pra um co-líder. E escolher as outras pessoas. Eu achei até aquele legal. Que assim, não é o líder que escolhe. E aqui também funciona em quem quer ir pra guerra e quem não é. E não, quem não quer. Quem quer ir, você deixa verde aqueles que é maior. Em todos aqui tá verde, meu. Aqui, ó. Esse aqui tá verde. Deixa eu ver. Tá verde. Vamos ver. Aqui, ó. Essa conta aqui também tá verde. E deixa eu ver. Essa aqui também. Só essa aqui no local. E o... Na estilidade que foram... Que foram para a guerra. Essa aqui não tá indo agora. Que eu falei pra eles. Não me porem agora. Eu já conversei bastante aqui com eles. Eu gostei bastante desse canho aqui. Continuando aqui agora. Que cortou aqui sem querer. Quando a gente tinha essa de um canho level 7. Que é um level muito alto. É muito bom, até. Conecta aí. Conecta, 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 conecta. Ah, não quer conexão, não. Aí. É, não conexão, não. É, só pra não botar aí. O... Vamos colocar set de diretoria. Ele é um canho muito bom, level 7. Tipo, se eu não der uma tropa level 1. Vai... Vai level 2 pra pessoa. Que eu mandei. É ótimo esse esquema aí. Que a Supercell pôs. Mas eu acho esse canho aqui muito melhor, cara. Eu posso até ter saído de um... Ter saído de um canho level 7. Mas esse canho level 2 tá melhor do que aquele. Lá os caras colaboram bastante. Mas é diferente aqui. Tipo, começou o Crash Royale. Agora só tá... Gente, só entra. As pessoas só entram pra pedir tropa e sai. Aí eles vão com... Vão pro Crash Royale pra... Batalhar, sendo que já tem baú. Lá no coisa. Que esse que é troféu, né? É, no Crash Royale é pra ter troféu. Mesmo que não tem outro... Sentido, né? Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo. É, mais um não, né? Porque eu não sei que bug que deu. Deu um bug no canal que não tem nenhum conteúdo, cara. De todos os vídeos. Eu não tenho nenhum. Apagou tudo. Sumiu. Já era. Explodiu. Morreu. E morreu. Então, isso aí, galera. Esse aí foi mais um vídeo. Ah, só vamos tomar uma merda. Quem é pra você? Para vocês. Vocês viram aí o programa que eu gravo aí, ó? Esse programa aqui é o que eu gravo. O ADV, gravador de telas. É o que eu uso. O Karnemaster que eu uso pra editar. E o animoto ali que tava em cima do Dragon City. É o que eu fiz a intro. A intro ainda não tá boa. Mas um dia eu vou... Não vou fazer plano de moto. Que eu ainda não arrumei o meu notebook. Tá ruim mesmo. Essa musiquinha chata. Eu já tinha tirado. Não sei quem pôs. Tira isso. Tira isso. E tira isso. Tira isso aqui também. E... Vamos tirar essa musiquinha chata aqui. Vocês tão vendo o feirão ali? É o marquês do mundo. Vamos cortar as outras. Dá pra vocês verem que eu entrei aqui recentemente. Eu não sei se eu trago o gameplay de Dragon City aqui pra vocês. Deixa eu ver. Só falta mais um. Põe tudo aí. Eu não sei se eu trago o gameplay aqui de Dragon City pra vocês. Que Dragon City eu sou que nem no Crash. Eu não sou tão bom não. Eu sou bom em ficar arrumando as coisas. Tá tudo bonitinho. Que status aqui, mano? Eu pus ela aqui, cara. E como vender? Eu não puse essa bosta aqui. É... Aí o... O Dragon City eu... Eu quero que vocês deixem no comentário aí. Pra saber se vocês querem que eu trago gameplay de Dragon City. Mas vai ser bem... Difícil de eu trazer. Se vocês pedirem. Porque... Eu só vou mostrar dragões novos. Essas coisas. Hoje... Ih, rapaz. Hoje eu trouxe... Eu consegui... Até que enfim... Eu consegui o Dragão Picante. Eu não tava conseguindo ele. Tava uma aposta pra conseguir. Aí o meu amigo fez. No dele. Com... É... O... O meu tá no Dragão. Tá no nome de loja. Eu chamo ele pra um nome. Que... Se eu decoro, eu chamo pra um nome. O meu Dragão Chamas aqui. Ele deixou no... No... No level 9. O meu tá no level 10. Por isso que eu não tava dando. E o Dragão Natureza, ele pôs... Ele pôs level 8. Aí deu no Dragão Picante. O meu já tá no level 10 já. E eu ainda tô com... 15 mil de comida. Fazer mais aqui. Pera aí, ó. Já tá aqui, já. Aqui, já tá aqui. Aqui, já tá aqui. Eu tô conseguindo com milhões. Não sei como. Opa. Ué. Ah, que bosta. Gostei desse negócio aqui. Ganhar gemas grátis. É tipo... É... Não é tipo... É o cinema dos dragões. Esse negócio de tarefa aqui eu não... Eu não fiz ainda porque... Eu entrei e entrou em uma página branca. Eu achei melhor sair. Essa galera... Esse daí foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês favoritem, compartilhem. Me achem nas redes sociais. E falou... E falou... E falou...